Representantes de mais de 70 hemocentros do país estão reunidos em Brasília para melhorar a qualidade da coleta e armazenagem de sangue. A ideia é permitir que o plasma, parte do sangue que não é usado nas transfusões, seja transformado em medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Os hemocentros recebem em média 3 milhões e 600 mil doações de sangue por ano, mas o número poderia ser maior. De acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue com regularidade. Apesar do percentual abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 3% da população, quem doa tem consciência do ato de solidariedade. A doação de sangue é mais do que necessária. As pessoas precisam, muitas pessoas estão hospitalizadas, estão necessitadas desse sangue. E um ato tão simples, sentar aqui meia horinha. Eu gosto de me sentir útil ajudando as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam, principalmente as pessoas que sofrem acidente de trânsito, sofrem muito acidente de trânsito, pessoas que ficam no hospital internado. A gente tem que pensar não só na gente, mas nos outros também. O que muitas dessas pessoas não imaginam é que o sangue doado por elas pode ser utilizado além da transfusão. O plasma, que é a parte líquida do sangue e normalmente é descartada, serve para produzir os chamados hemoderivados. Essas substâncias compõem medicamentos que são essenciais à vida de pacientes com leucemia, portadores do vírus HIV e hemofílicos. Atualmente, as doações de sangue geram por ano 150 mil litros de plasma com qualidade industrial para a fabricação de remédios. Desde julho deste ano, a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, vinculada ao Ministério da Saúde, tem firmado parcerias com hemocentros para aperfeiçoar. Processos de produção, qualificação e armazenagem do plasma sanguíneo. A estatal repassa as instituições, como a Fundação Hemocentro de Brasília, de 20 a 38 reais por litro de plasma. O dinheiro pode ser usado na compra e manutenção de equipamentos e contratação de profissionais. Sempre temos que melhorar, sobretudo quando a gente está lidando com material de origem humana, que exige um cuidado especial porque tem um risco potencial por ser um produto biológico. Para sensibilizar os hemocentros sobre a importância da gestão da qualidade e aumentar o plasma humano destinado à indústria, a Hemobras reuniu em Brasília 142 representantes dos principais serviços de hemoterapia públicos e privados de todo o país. A expectativa é, em três anos, alcançar a média de 300 mil litros ao ano, volume ideal para que a fábrica da Hemobras em Pernambuco produza 500 mil litros de plasma por ano. A operação vai gerar economia aos cofres públicos, que hoje importa 100% dos hemoderivados. Quanto mais plasma disponível, mais medicamentos feitos de sangue, chamados hemoderivados, a gente vai produzir no Brasil e melhor vai ser, vai baixar o custo, vai ter um acesso maior para os pacientes, a gente vai ter estoques feitos no próprio Brasil com o plasma brasileiro e, claro, o custo vai ser muito menor.